E aí pessoal, só de Buenas Tá gravando Estamos indo ali no Jabaquara, sei lá, acho que é Jabaquara, saco boi, tá indo Comprar uns remédios aqui pra minha tia Meu tio tá pilotando aqui, porque o bicho é muito grande Não vai levar a gente grande demais na garupa não A gente tem quase um metro, sei lá, a quantos quilômetros de altura Só que ele é meio cabacinho ainda Obrigado Vou agradecer Isso é São Paulo, ó, o trânsito do cacete São acho que umas 5 horas da tarde já, mais ou menos Essa é a hora da loucura Trânsito pra todo lado E é nóis E agradecer novamente a todo mundo que tá fazendo companhia no meu site www.rodrigonoventa.com.br Tio Nye Tem um radar novo aqui, viu Antes aqui não tinha radar, agora tem Meu amigo, não é assim que pilota a moto não, meu amigo Ele vai freando forte igual um Calma aí tia, aqui não é lugar de entrar não Posso lascar Radarzinho novo, pants Pra foder todo mundo Eita, caralho Ó, ó as naves Mustangão BMW top E assim vai A câmera aí se chama muita atenção Eu não coloquei embaixo, por quê? Antes que começa a xingar O povo parece que não assiste a porra do vídeo inteiro Coloquei embaixo em cima porque eu estou de garupa Então eu vou ficar gravando A traseira do Vou ficar gravando a A nuca do meu tio Porra Cacete Não vai, né Eu digo 90% de tonight O cara já olhou com a carinha de medo Mano, é da Hornet Na volta eu vou trazer a moto porque meu tio estava meio ruim Tem seta não? Não, caralho Porra E olha que eu aprendi a pilotar a moto com meu tio, hein Aí hoje é piloto melhor que ele Ah, é da hora Sai que é nóis Então eu estou Estou falando aí com o Mano Rudinei A gente vai fazer um Pans aí Fazer um Pans aí Fazer um Encontro aí com os Nossos fãs Que são vocês É Vamos ver ali Acho que no Vila Lopes Eu dei a ideia, né Vamos ver isso aí Ali no Vila Lopes É Pra A gente lá dá um rolê Conversar Ai, filho da puta É Vou falar pra todo mundo aí levar pelo menos um dinheirinho pra alugar uma bike Pra dar um rolê de bike, né Aí vamos ver se a gente leva as camisetinhas também pra vender pra quem quiser E é isso aí Levar adesivos e E vamos levar a gente também Vou levar o Rudinei, vou levar eu E é nóis Espero que esteja gravando Que eu não quero estar falando sozinho até agora É foda Falar sozinho há muito tempo É foda É foda Tinha nóis, tinha nóis, tinha nóis Aí, aí Ó, todo mundo saindo do trabalho Trabalha Ah, pão devagar Tá brincadeira, você já trabalha demais hoje Hihi Todo mundo social Fã Da hora A mão pesada da porra, viu Isso é louco Tá assustado, meu amigo Tá assustado, meu amigo Mão pesada da porra, essa Tá maluco Aí ele vai acelerando e freando ao mesmo tempo Aí ele vai acelerando e freando ao mesmo tempo Aí não tem moto que pare Eita caralho Eita caralho Olha aqueles prédios ali que eu tô virando a cabeça Aquele monte ali, ó Vai tirar um, meu Deus do céu Isso é um perigo no trânsito Aquele monte de prédio ali é um shopping ali embaixo E o shopping já é ligado com os prédios, entendeu O bagulho é muito chique O bagulho é foda Só uns pãs aí Ave Maria Não vai, Maria Calma, Maria Não fica assim não, amor Sei que você tá sofrendo um pouquinho Mas daqui a pouco sou eu, tá? Você vai sofrendo, amor Relaxa O motorista ruim da porra Não, além do meu tio Eu tô falando o outro ali Tira não aí, tira não aí Ai, caralho Ai É nóis, é nóis Tá gravando? Tá gravando Ué, não tinha esse negócio aqui no meio Ué, não tinha esse negócio aqui no meio A realização do tio Ah, que da hora Capacete Brilhoso Bora Falta a rale Então tinha esse desvio aqui no meio Fizeram de uma bracinha aqui no meio Legal Muito legal Hum Aqui é uma avenida que tem maior índice de roubo de São Paulo Avenida dos Bandeirantes Aqui já morreu muita gente aqui Por roubo de moto, viu? Você é louco Meu amigo O que você tá fazendo? Vou dar umas aulas pro meu tio Ele que me ensinou a pilotar E eu vou ensinar ele a pilotar agora Ai, caralho Ah, que da hora É, esse banquinho é meio desconfortável Garuba sofre aqui Já o meu ficou de boa Se lasque Tinha aí, tinha aí Não, meu filho Aqui, ó Corredor de moto é na esquerda Mas é Sabe não, sabe não Sabe É nóis, é nóis A câmera é uma coisa muito nova, entendeu? Aí chama atenção Uma coisa muito moderna XJ do outro lado Pan O cara inventa o Jabaquara Pegar as piores vias de São Paulo 5 horas da tarde É brincadeira mesmo Isso aí, Zé Pega tudo pra esquerda Pets É, quebrou o carro do tio É foda Olha essa errada aí É nóis, é nóis Eita O título desse vídeo vai ser Tio Cabaço usando minha moto Eita, caralho É foda, é foda Eita, eita Pra que frear forte assim, meu amigo? Que irmão da Aff, Mária Isso é um perigo Isso é louco Olha o outro E moto da porra, hein Fila da gaita Não, o carro Não, esse título vai ser O motoga pegando a primeira vez um carro Ele quer andar no corredor Você viu os tios indo no corredor É foda Você tá maluco Tá até medo agora Impressar minha moto pro meu tio Perigo da gota Meu tio alto que eu não tô vendo é nada na frente Mas não é meu tio que é alto Eu que sou baixinho Salve, Jorge Meu amigo Ah, eu pra voltar vou voltar Mostrando como é que pilota Beija linda Beija linda, meu amor Coisa linda Jabaquara Jabaquara é, acho que é direto Pode ir reto Pode ir reto aí, tio Isso, outra moto quebrada É foda É outra não Primeira moto quebrada ali, né O outro era um carro Ai, cacete Nossa, meu amigo Você tá maluco O trânsito dessa hora é foda Ai, carai E os caras, é, mano Não vai fazer o vídeo andando com a moto rude não E aí, tio É bagunçado assim, é Não, meu amigo Não é assim não Não é assim que fununcia Olha a mão de estalta Olha, tem uma estalta Uma estalta de um cavalo Uma estalta Ai Esse espelho, ó É foda, viu Eu tenho medo de pegar Eu tô aqui, aqui Todo punk E aí, veio Eu rebate na minha cabeça Ai, fodeu Ai, carai Quantos minutos de gravação já será? Nem vi Olha o avião Vai, olha o avião Vai Eee Tomou o pau da Avianca Salve, molecada É nóis Olha lá Tomou o pau do avião Cabace É porque tá trânsito, entendeu Se não tivesse trânsito A gente dava pau Mas é foda Ai, carai Fimária Não adianta disfarçar, meu amigo Você foi errado mesmo Não adianta disfarçar Ah, querendo disfarçar Tá frenando errado Ah, carai Não, mas melhor Eu vou ultrapassar aqui Oh, meu Deus do céu E o gênio do Rodrigo sempre lava a moto Se quer se passar lubrificante na moto Lubrificante na corrente, né Só lembra depois Ai, quando eu cheguei em casa Ele lembra Quando eu cheguei em casa Ele lembrou que tá errado Aí, tá Que passar Ah, Pelé Grande Pelé Cagar pela boca Esse é foda Aquilo ali é o Camisa 10 O Camisa 10 jogava pra carai Aquilo ali é o 3 3, porra Isso é a diferença do carai Aquilo ali É o Dunga Aquilo ali é o quem? É o Oh, oh, oh Aê Esse grande O Camisa 10 Eita, Marcos Marcos São Marcos, porra E quem é aquele outro ali? Era um corno qualquer Tomou o chifre da mulher E entrou nas drogas Você tá maluco Ah, do trânsito da porra Será que a gente tá muito longe de Sorocaba? Oi, 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 oi BR, BR Não, Zé Não é assim que ultrapassa Não Esse quadriciclo Tem vontade de pular um quadriciclo Quem quiser me doar um aí Estou aceitando doações De qualquer importância A importância é muita A importância é pouca A importância média A importância nenhuma Eu aceito qualquer coisa Estimamente Até bom dia eu aceito Ah, a Harleyzona da hora É uma Harley Sei lá Não sei lá Não conheço muito não É Moto Custom Pro meu Harley Entendo pra caralho Desse mundo aí De Moto Custom Ah, ali era uma Teneré Aquela ali é uma fez Aquela ali eu não sei não Aquela ali é uma moto Ó, uma Comet Aquela na Comet? Não, não vi direito Não tinha barulho Então foi nem uma Comet E eu zoei o povo pessoal Que eu tava falando a verdade Que eu coloquei uma foto De uma Comet Com o nome do Cate Eu falei que a moto do Rudin Seria o Ducate Pra o povo Não descobrir qual moto era Que eu tava ajudando ele O cara, porra Você é mó burro, mano Você conversa com o cara O cara não sabe nem Que moto o cara pegou Se lasca com você Eu sabia Você não Ha, ha, ha Pessoal, é isso aí Vou desligar essa parte aqui Vou começar outra É nóis Abraço Nossa, onde esse doido vai, mano? Nossa senhora Você é louco Até o próximo vídeo É nóis